Fala galera, beleza? Aqui que fala, aliás. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, vamos trazer aí os melhores momentos de MIBR contra a EG Black. Que jogo, que final maravilhosa. Pode deixar de falar também sobre a campanha da MIBR aqui. Foi a campanha maravilhosa da MIBR. Excel Challenger League Season 45, dando vaga aí pra Excel Pro League Season 18. E foram 11 vitórias, perdendo apenas pra EG Black. E nessa grande final teve uma reviravolta incrível. Espero que vocês gostem da ração do Atomic ETC. Segue ele também lá na roxinha, onde ele faz as lives. Tamo junto, espero que vocês curtam o vídeo. E fiquem com os melhores momentos. É o MIBR! Brasil! Brasil! Contra o time da Ivo Dínezes! E bora que bora que tamo já com o Kio Rolando e o Sane pegando a primeira eliminação. Na verdade, foram duas já, né? E aí, a C4 sendo plantada pelo MIBR. Vamos pro resto de pistol round, hein? Vamos aí, meu amigo. A trocação rolando no meio da Smoke e o Sane já trazendo mais um. E aí? E aí? Quatro kills do Sane no pistol round. O MIBR vai fazendo o A0. Calmou! Calmou! Maestro Júnior, meu amigo! É final! É jogo tenso! O Júnior vem sozinho no hit-take. Não tem o defuso kit, mas vai acelerando. Tem dois jogadores do MIBR. Mira cruzada, pelo amor de Deus! E tá lá! Núñior! Green! Quantas revelações, velho! Round armado agora, hein? Primeiro round armado da partida, praticamente. O primeiro ou o segundo? Sei lá. Aquele que tá prestatizando o jogo, né? Tipo, é foda, né, cara? Eu começo a live sempre meio lento, hein, mano? Fico olhando o chat. Fico prestatizando as coisas que você fala. O BR ainda é um tapa só, hein? Mas vamos pra A? Vamos pra A? Pegamos dois B e vamos pra A? Que que é isso? Que loucura é essa? Pegamos dois B e vamos pra A? A gente... Mano, a gente... Que isso, hein? Que isso, hein? Vamos pra A mesmo, porra. Vamos, velho. Vamos desatifiar esses malucos aí, mano. Que isso, mano. Que insênio. Oito kills já me... Não manda pra lá, não, guys. Não manda pra lá, não, porque senão a rapaziada acha que é spoiler aí, né? Pode ser spoiler também. Aí cai o clean feed. Aí é brincadeira, né? Aí é zica meio forte, né, cara? Boy tinto pelo follow. Tamo junto aí, cara. E tá achado aqui pela minha gera. Ela tava falando ao mesmo tempo que você e eu não dei atenção pra ela. Nossa, velho. EF total, lanza. O George Gerador deu uma fungada na bala do Insane agora. Que bela kill aí, né? Na entrada do bomb. Bala difícil de dar atrás dessa caixa. E vê o pode dar C4, hein? Turton no costinho trazendo o Rex também. Situação boa pro MIPR nesse momento. Tem que tirar essas armas, cara. Tem que tirar essas armas, mano. A EG não tá mal de dinheiro, né? Não tá bem também, mano. Não tá mal. Mas tem que tirar essas armas aí, velho. Os caras tão olhando meio de longe. Vai vir a entrada agora do MIPR. Vai ter que ser, mano, no coração, velho. Smocamos o Júnior. Smocamos o Júnior. Vai ter que sair daí. Mas o Rex tá desafiando. Vai pedir outra flecha. Abriu. Tá cego também. Já viu dois jogadores do MIPR. E agora no feit da smoke. Caiu o primeiro. Vingança do Exit. Vem a entrada. 10 segundos. Tem que acelerar. Cai. Cai um. Cai dois. Cai três jogadores. É só o BRN. E já não tem mais tempo, cara. Puxou a pistola. Vai tentando fugir. Vai encontrar. Meu Deus. Meu Deus. Que perigo. E morreu depois até. E ao menos pegar uma kill e uma arma, né? Não tem arma aí pra segurar esse after plant. Vamos ver, ó. Abriu o primeiro. Valco. O BRN não cai. O BR vai se segurando. Turtle. Trás de Teknar. A kill. E agora duas eliminações do Tartaruga. C4 plantada. É 4x3 pro BR. O time da RG vai ter que tentar esse round, né? Vai ter dinheiro pro próximo. É o último. O round seguinte, na verdade, é esse mesmo. É que é nosso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Um de vida pro G, eu acho. Meu Deus do céu. Henrique. O HS é precisos e agora é 1x1. Júnior contra Henrique. Henrique. Quem tá lá, meus amigos? Susto da porra, meu irmão. 4x3 pro BR no pistol round aqui, né? Travou o bagulho, velho. No louco, mano. Turtle trazendo o Valco aí. Primeiro aqui do Turtle nesse round? Não sei. É, é isso mesmo. Mais 3 kills do BR já. Agora é Hext Junior contra BRN em Sunny Turtle e Henrique. Vamos nem assim. Olha o Carl. Salve, salve, Carl. Cara, vão rodar B. Beleza. Beleza. 3 kills do Turtle, mano. 10 pontos no meio BR. 10 aces eu vou tentar pular. O Junior eu não iria. Tem o Wolsey que já é AWP. É um bom AWP. Olha o proibido entrando aqui, velho. Olha o proibido entrando. Insane. Que qualidade, velho. É 2x2 agora. 48 segundos faltando. O time da IG vai adentrando ao Bombsite aí. Mas caiu, Insane. Ele sabe, ele sabe. Aqui acabou. Aqui acabou, meus amigos. Vamos esperar esse round aí. Vamos esperar esse round que é importante. Já, já eu falo. Mano, que abalo, velho. Os caras entraram na B. Não tem ninguém. Opa. Ai, não impediu o plant. Mas tá ali. BRN. 2 kills, hein. Dá pra sonhar aqui. 5x3. Agora veio o flash. Ele vai ganhando espaço. Já viu. Mas não abriu. A segunda flash foi certeira. E aí é só defusar, meu amigo. É só defusar. Tem que terminar o escuro aí. Alguém pra não tomar balavarada, né? Não estamos defusando, cara. Não estamos... Beleza. 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 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. 14, 14. Tudo igual a uma IBR. Volta pra... 5x4 aqui. Vamos tomar esse round. Vai ser nada. Ou não, né? Calmou. Calmou. Olha o Turtle, mano. Passou na Molotov. 7 de vida aí pro Tartaruga. Vai incomodar agora, hein. IBR vem. Vem passando ali. Pra pegar aqui o Henrique. Tá na rosquinha, o Jorge. Tá na rosquinha. Pega a rosquinha dele. E tá lá, velho. Calmou. Não vamos queimar. Veio que entrada B agora aí do time da... Da EG. O Insane tá de olho. Tem que pegar uma kill, hein. Pode até ser trocado. Olha só. Olha que delícia. Olha que delícia. 2 de vida pro Insane. E aqui vai acabar, meus amigos. Ser 4 pássaro no meio. É só juntar. Meu Deus. É só juntar que acabou. Precisas de novas skins? Regista até em CSGO Fest. E faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém bônus. Link na descrição do vídeo. Tão com som? Tão com som. Tão com som. Tão lá, hein. Mapa da Inferno aí. Segundo o mapa do confronto. Lembrando que o IBR precisa vencer mais dois ainda. Olha o Insane. Olha o Insane. Ai. 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 Tão na frente, hein. Tem duas kills aí pro MBR. Uma só pra EG. Boa. Eliminação do Henrique, cara. E aí a entrada vai rolando aqui do time da EG. Do outro bomb site. Os caras conseguiram acelerar lá na B aqui pra pegar desprevenido a defesa do MBR. E agora C4 indo pro chão. 2x2. Não tem defuse aí no time brasileiro, cara. Nem dropado, eu acho, né. Vai ter que ser rápido esse retake, hein. Vai ter que acelerar aí, mano. C4 já tá chegando aí na metade do tempo. O MBR vai ter que vir. Já explotou o primeiro. O segundo tá escondido. Clicou? Clicou? Meu Deus. Aqui acabou. 1x0 EG aí pra... Atira. Agora segura. É só o Henrique aqui, hein. Meu Deus. Meu amigo! Meu amigo Henrique! Quase a quarta kill! Mas já fez demais até, hein. Alguém falou aí de carne de jacaré. Hoje teve espetinho do jacaré, né, mano. Mas é um 3x2. Calma que tem round, hein. O Valco e o George vão entrando aqui no bombsite da B. Pra C4 ser plantada. E aí... Ele já vem domínio de meio, hein. Henrique olhando aqui o Xuxa. Vem a abertura pelo Nip. E Sani quase trouxe dois. Pediu a flash. Deitou. Abriu. Tava cego o rush, mas trouxe a kill. E aí o Henrique vai conseguindo a eliminação. Mas agora cai. A defesa do MIPR. É só o Tartaruga ali. Mas a smoke veio atrasada. E o Júnior vindo aí como anjo ceifador. Caído do céu. Trazendo aqui o pra cima do time do MIPR. O BRN já tá bem adiantado. Meu amigo. Acertou o HS. Não finalizou. E agora a pressão tá em cima do MIPR. Tem jogador no cemitério. É o rush. O BRN pegou a K aí. Vai tentando achar essa kill. Cai nas mãos do rush. E o Exit não tem mais escolha a não ser guardar. Vai ser o sexto ponto da EG. E o MIPR vai sofrendo mais um round. O problema é que agora o Insane tá rotacionando. E aí vão entendendo que a entrada é pra A mesmo. Vem domínio de meio da EG. Opa. Opa. Entrou de costa. Tomou, hein. Segura aqui o Jadu MIPR. Mas olha só, cara. O Turtle entrou no momento. César Lido caiu na mira do Júnior. Mas sim. Henrique. Que beleza. Tá trabalhando o Jacaré hoje. 4x2. A EG vai rotacionar pro bomba da B. É 20 segundos. Faltando praticamente. E lá na defesa tá ele. E é City. Se pegar um aqui, esse round é nosso. Se tomar aqui ou sem pegar nenhum, o negócio complica. Já traz o primeiro. O Júnior agora. 10 segundos. E ele vai abrindo. Meu Deus. Meu Deus. E os C4 plantada. O Maestro Júnior no Clutch. 18 de vida pra ele. E a gente sabe que ele tá miado, hein. Em defesa de Kidman MIPR. Henrique e Insane. Vão abrindo. Vão ter que jogar junto. Tá muito separado aí, guys. Pelo amor de Deus. Vamos desconfiar. O Júnior abre e pega a primeira aqui. Eu vejo o defesa. Não. Clicou. Vai ter que abrir. E aí? E aí? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E tá lá. Meu Deus. E o Rojão vai estourar aqui. Exit. IBR e Insane. Que que é isso, Valco? Que que é isso, Exit? Vai vindo. Duas kills pra ele. O Valco troca de novo. E agora 3x3. C4 vai ser plantado aí pelo Maestro Júnior, né. Deu o clear no bombe. Jogando direitinho. Com medo de ter jogador escondido ali, velho. Pelo amor de Deus, mano. Insane 3x2, hein. Flash na medida. O IBR vem pro retake. Molotov lá na tripla. O Júnior vai procurando o jogo. Henrique! Bela kill de AWP ali pra desafiar o jogador do time da EG. E o senhor cheirador tá no... Pesta atenção nos áudios que a gente tá tomando, velho. Não é, tipo... Ah, pinamo. Não é que, tipo, vacilamo, né. Teve uns áudios que tava tendo uns erros mesmo. De, tipo, pô, avançar na smoke e tal. Beleza. Erramos. Olha isso aí, cara. Olha essa porra, mano. O BRN agora avançou na smoke. Ia pegar a kill. Vem uma flash nada a ver, meu amigo. E ele morreu cego. Isso aí, né. Mano, isso aí é obra do destino, cara. Isso aí é obra do destino, velho. A EG tá jogando muito. Essa é real, velho. Mano, não é possível isso também, né. Não é possível que o Júnior tirou a mira no momento certo, velho. O maluco girou a WP na hora certa. A C4 tá dropada. Lá tem gente na base. E o incêndio se esconder, ele ganha esse round, velho. É só tirar a cara. Mas ele já foi escutado, né. E aí nunca vai imaginar o vácuo vindo de lá. Eu parei de tomar essas porra, cara. Né. Eu... Pô, mano. Eu sou um cara que tem um paladar meio infantil, mano. E aí eu tomava isso aí todo dia, cara. Todo dia da minha vida. Hoje eu já não tô... Aqui acabou, hein, galera. Isso aqui, mano, a gente tá tomando 3K do válculo. C4 dropada. Qual milagre desse round? Uma sensação ruim, né. Mano, é insta-kill, cara. Todo round é insta-kill, velho. Como pode isso, mano? Miguelito mandou aí. A gente vai buscar a virada. Vai ter 3x2 pro IBR em mapas. Confio? Eu confio. Eu confio que dá pra ganhar real, assim, mano. Mas, cara, é esse inferno aqui, velho. É esse inferno aqui, mano. Vou falar, hein. Faz tempo que eu não vejo um inferno tão dominante desse jeito, cara. Inferno, tradicionalmente, o mapa do 1515, do overtime, do 1614, né? Eu fui taxado pela Megera por isso? Ah, tá. Calma que tem mais mapa aí, mano. Calma que tem mais mapa pela frente, né? Aqui eu acho que vai acabar mesmo, velho. 25 segundos. C4 dropada. Os 3 jogadores aí perto da... Perto não, mas fechando o circo aí, né. Do MIBR. Essa aqui é obrigatória, hein. Acabou. É isso, meus amigos. E acabou, cara. EG passa... Nessa corrida difícil pelo título da ESL Challenge. Já vem a entrada do MIBR. BRN. BRN. Duas kills pra ele. 5x2 agora. Que isso, hein. Pistolzinho limpo do MIBR, ó. Começo de TR bom aqui no mapa da Nãe, que o time da EG já vai pensando em guardar, né. Esse aqui acabou. Aí, que beleza. Um a zero pra nós. Aqui no 2013, 2014, né. Fui pra Disney em 2010, paguei 1,60 no dólar. Que loucura, hein, mano. Que loucura, velho. É até estranho, né, você pensar nisso, né. E aqui já tomamos o primeiro pau da partida, hein. MIBR vai tomar o primeiro round, que é só o BRN. Se pá... Vamo lá. Já tomamos duas kills aí no round. Tava olhando aqui... Pro lado, nem vi o que aconteceu, cara. Meu Deus, olha o álcool onde tá já. Era melhor eu ter continuado olhando pro... Deu vingança já. Hex pra cima do Insane. 4x4, entrada na A. Hex atrás do Bomb ainda. Henrique na vingança. Em cima tem o Junior. Duas kills do Henrique. Vem a abertura ali do BRN, mas é punido. 2x2, agora o round vai ficando tenso. 28 segundos pra plantar C4, tem o MIBR e vai fazer o plantinar mesmo. Tá nem aí, ó. E é uma opção de TCP. Eu acho que ele sabe onde estão os dois jogadores, né. Ou não? Acho que não. Não sabia do Rush. E aí, ó. Rush subindo já pra ajudar seu companheiro. Não tem flash no time da Evil Geniuses. Decisão ousada aí do MIBR, hein, mano. Os dois escondidos aí. E aí, vamos ver quem vai dar o primeiro contato. Que isso, Henrique. Que que é isso? O Junior pega aqui o no no scope. E agora é o X1. É o X1. E aí, tá lá, meus amigos. Olha o BRN. Olha ele. Que beleza, hein. Que beleza. Aqui acabou, velho. Aqui acabou. MIBR campeão. 3x2. Esse mapa é uma mera formalidade. Pra que que o Junior tá jogando também, hein, velho. 12 kills pro Junior. O time fez 5 rounds só. Tá jogando demais. Avanço dia... 3? Cavalo. Insane, que qualidade é essa, meu amigo? Você é ridículo, meu querido. Pelo amor de Deus, cara. Não passou da meia-noite ainda. E o Insane vem com essas imoralidades. E a Waze. E TR aí só jogava contra o time brasileiro. Vamos lá, hein. Segura metade. Piston Rádio na tela. MIBR contra Evil Genius Black, né. Ih, aqui acabou, hein. Aqui acabou, velho. Vamos pro último mapa, velho. Vai tudo ser decidido no overpass. Meu Deus, que perigo. Que perigo. Insane. O Gertrude tá vivo ainda. Nem sei como. Agora caíram os dois, né. 3x3. 3x2. Ih, que achou um aqui importante ali no duto. E agora a planta da C4 vai ser realizada pelo Jorge Cheirador. Chegou um pouco atrasado ali. Agora o round tá tenso, meu amigo. Abre porta. Fecha a porta. Dá na cara. Tá abrindo a cara. Aqui o é do BRN. E aí é só um. É só um. E tá lá, meus amigos. Assustou ali o Jorge. Deu um pulo. Aí, tomamos o nó, hein. Tomamos o nó. BRN vai tentando aí. Tem a WP do Júnior cravada nele. Será? Será? Hum, o Strife veio o gordo. E agora só o Exit no clutch. 2x1. Acho que o Júnior tá esperando o Exit vir da rampa, né. Tá cravado já na uma das saídas. Pegou todo o ângulo de passagem da rampa, na verdade. E eu não sei se vale a pena ir aqui não, hein. Tem defuso Exit. Os caras tão bem escondidos, cara. É, aqui, ó. Aqui já é guardar, mano. Aqui já é guardar. Não tem porquê, ó. Não tem porquê. Mas tá aí. Fácil, hein, velho. Fácil, cara. Fácil. Não é tão fácil, mas eu monto, ó. Tive com 5 jogadores novos aí. Insane. E Skulls, né. Que eu falei que pra mim eles são dois dos mais jovens e promissores. Insane. Skulls. NQZ. Do mal. E Gabriel fala em Toledo porque todo time bom tem que ter o Fallen, porra. Aí, porra. Tá montado. E aqui nós vem, hein. Aqui nós vem, hein. 2x1. Meu Deus. Vimos? Vimos ou não vimos? Eu acho que vimos, hein. Eu acho que vimos. Mas tem que clicar alguém, né. Henrique clicou, tá olhando no baixo, veio o Flash. Vem por cima o Rush. Meu Deus. Tá perigoso isso aqui, velho. Tá perigoso. Beleza, hein. Que qualidade. O nick dele é Rush. Não é Clutch, não, meu amigo. E o ponto é nosso. Vamos embora, meu. Só que deu aí. Será? Será? Meu Deus. Olha a loucura. Olha a loucura. BRN, M4 da mão. Trouxe isso. Trouxe isso, velho. 10 segundos, cara. O que acabou, porra? Será que eles ouviram queimando? Acho que não, né. Tava longe. Então ele tá bem, velho. Tá bem o Exit, mano. Se o Valco olhar, vai ser loucura, velho. Mas vem a entrada pra A. Troca de kills. Tem o Insane. Insane ia descendo da porta ali. Não conseguiu a eliminação. E aí? Azedou o pé do frango, cara. 4x1, Turtle sozinho. Extetic que ganhou 2 MD3 da Big. Olha só. Olha só. E aí o BRN vindo pelas costas, cara. Que beleza. 4x3. A entrada vai ser na B aqui. O Henrique tá sozinho, não. Já chegou mais gente. Meu amigo. Surprise, motherfucker. E aí o Turtle pega mais ruim. Olha só que raldaço do BRN. E lá vem os caras. Acabou. Acabou. Acabou um. Acabou outro. Acabou. Aqui acabou. Aqui. Ah. Acabou. Brasil. Agradeço a Team Liquid por outra oportunidade. E sentirei saudade de todo mundo que é parte da organização. Meus amigos do passado e presente. Obrigado por ser uma parte da jornada. E pipipipopopó. Blá blá blá. Muito obrigado. Não posso esperar pra ver o que o futuro me guarda. Ele falou. Córdia, hein, mano. O Nitro é um dos únicos americanos do CS que eu respeito. Porra. Não, o resto é tudo um monte de arrombado. Pistol round na tela. 4x3 BBR. Insane. Lá vem ele. Lá vem ele. É a mira chicote do Brasil. Insane. Que isso, hein, mano. Parece ou não parece o Coldzera? Parece ou não parece o Coldzera? Mano, o Insane lembrou muito o Coldzera, hein. No seu Prime. Olha isso. Olha. O Ozakara é casado com filha pequena sem riscos tem um tempo. É isso, pô. É isso. Só a gente responsável aqui no chat, pô. Olha a rasgada do Tartaruga. Que isso. Rex levou dois. George levou um também. É 2x2. 7 segundos. Vem esse 4 no chão. Mas tem jogador costas, hein. O Alco não vai conseguir cair sem fazer barulho. Fez mais que isso, né. Fez mais que isso. De fato, ele fez barulho, né. Exit no Clutch, hein. A Galil tem 35 balas por um motivo. Vamos usar tudo aí agora. Tá procurando o primeiro contato. Exit vai tentando se movimentar, tentando se esconder. Os caras tão com bastante paciência. Ele tá desconfiado agora das costas. Exit tem que ir pra um canto só. Veio passagem. Já caiu o primeiro. O segundo tá explotado. Será que é Molotov ou não? Meu Deus. Tô defusando. Exit no Clutch. Indicar a intenção do time brasileiro. Tamo ganhando espaço, hein, mano. Tamo entrando aí nesse bombe. Ah, Molotov vai pegar? Pegou. Henrique trouxe um de volta. 4x3. Já sabe de mais um. Já sabe... Obviamente, no micro-segundo que tem pra tomar decisão. Tipo... Às vezes o cara... Às vezes o Exit até canava a minha boca, né? Ganhava o Clutch. Tava certo. Eu sou só o cara aqui. O Junior tá rotacionando. Vai ter smoke pra ele? Não vai? Ele tá vindo por baixo. Tá vindo por cima. Henrique. Henrique. Diga ali, ô. C4 vai pro chão agora. 3x2. O round tá muito bom pro MBR, cara. Nossa. Olha esse timing, mano. Olha esse timing. O Rex tava isolado. O Insane traz aqui o importante. E agora é 2x1. George. Meu Deus, ele tem um smoke. E o Terto foi embora, hein? O Terto foi embora. Vai ter entrada B aqui. Enquanto os jogadores tão na A. Meu Deus. 7 segundos. C4 no chão. 2x2. Aonde perigoso ainda? Tava exposto o BRN. Agora, Jacaré no Clutch. Será que hoje tem? C4 vai passando o tempo. Eles têm defuso aqui. Tchau, mas não. Último round aí. C4 plantada. Dá uma situação muito boa pro MBR. Cara, vem dois da liga. O Exit de olho. Tem que pegar só um. Só precisa de um. Já foi. Beleza. Beleza. 18 de vida aí pro Geoshi. Ele é sempre um problema. Mas agora tá sozinho. E aí, mano. Olha só. Meu Deus. Meu Deus. Insane completamente... Mano. O Insane acertou um HS ainda no Júnior, cara. 3x2. Vantagem do MBR. Tem o Júnior miado. Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá, hein? Esse aqui é nosso. Esse aqui é nosso, meu amigo. Se não perder mais arma, seria o ideal, hein? Beleza. Vamos aí, cara. 11 MBR 10CG. Nossa. Aqui guardou, hein? Aqui guardou. Henrique. Vai ter muito o que fazer daí, na real, né? Se conseguir fugir, é melhor. Tá aí. Vai fugir. É... Mano, não sei, velho. Não sei. Não sei. Não sei, velho. Não sei não, hein? Tomei o pá com esse round aí, cara. Vai ser pressionado aqui. O BRN-Zan já vai chegando a turma. É entrada aí da IG, cara. Vão vir rasgando tudo. O BR tem que segurar, porque esse round é importantíssimo aí. 20 segundos faltando. Acabou o smoke. O BRN. Traz o dele. Tem outro ali na passagem. Rush consegue aqui o... Pouco HP nele. Vem pelas costas. Já o Turtle traz um e você nem outro. E aí? Tá lá, meu amigo. Três... Morinha, é só dar uma corrida. Você tem um ponto, hein? Você tem um ponto. E com a roupa de... Tipo, no frio, você pode se esquentar, né? O foda é no calor, cara. Não tem o que fazer. Meu Deus, cara. Onde é esse cara, mano? Cinco segundos. AC4 vai pro chão. É 2x2. Faltou um aqui ou a mais aí pro BR. Agora eles já sabem da posição dos dois jogadores. BRN e Henrique vindo aí. Tem que achar o jogador de baixo, cara. Tem que achar o de baixo. Ô, ô. Ai, caralho, meu irmão. É agora ou nunca, hein? Se quiser milagre, tem que ser agora. Meu Deus. Olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 4x2. 4x2. A C4 tá dropada. Calmou, calmou. O Valco tem 27 kills, velho. Calmou. A C4, nossa. Tem a WP, tem a AK, não tem colete. O Alco X3 vai tentar aqui acabar com os sonhos do BPR, mas é um eco de 3x que vai entrando. Eu vou embora. Olha o Insane. Olha o Insane. Jorge, Insane. 3 kills pra ele. Vai fugindo aí. Pra ninguém pegar. É 4x2. Vantagem nossa. Aqui é pra acabar, hein? Se o BPR ganhar esse round aqui, tá que é pra DG, cara. Aqui acabou, guys. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Calma. 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 Não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, hein? Meu Deus. Eu perdi essa porra. Vamos aí, guys. 15 MBR, cara. Mas que jogaço, hein? Que jogaço, cara. Bom jogo do MBR, mano. Bom jogo do 10G também, né? Lá vem eles. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Beleza? Meu Deus. 3x3. 3x3. Tem AWP no Hext. Ele tá cravado. Ele tá cravado. Ele erra o disparo. A C4 tá na rua. Vai chegando por ali. O Hext tá em cima. Tá na posição forte. Um farado. Insane. Hext com a kill. Não tem mais pra lá, hein? 2x2. 26 segundos. A C4 tá dropada. Um x1. EG aparentemente vai jogar pra A de novo. E o Turtle pega a primeira aqui, ó. Cuidado com o homem que lá vem ele. O Alco. Meu Deus. Passou pro caminhão. A Gaia tem que resolver. Não. Henrique. Henrique. Plantou a C4. Meu Deus do céu. É 4x2. Pega a pistola. Pega a pistola. Tá miado. Tá miado. Nem. O. Dinto. Que ele acertou esse tiro, cara. É possível, mano. Rasga eles, Zizit. Rasga eles. Beleza. Cruzado. Cruzado. Não pode abrir pra esquerda mais, né? Não pode. Olha isso, mano. Tem tiro monstruoso de lá. Tem de cá também. Insane. Que bala foi essa, meu parceiro? E agora 20 segundos pro Valco jogar. Ele já tem 32 kills no nome dele. É jogador perigoso. Mas do outro lado tem Insane Turtle. Se quadro paro. 10 segundos aí, hein, seu Valco. Só vai ter... Ah, não vai dar tempo de plantar duas vezes, né? Foi não, foi não. Foi uma vez ATK. ATK, né? Uma vez AIG e outra vez ATK. Isso mesmo. E parece que não vai ser nesse round, hein, guys? 30 segundos faltando. C4 tropada. A gente tentou explodir sapão. Mas os caras estão com o setup certinho aí pra defender. 20 segundos faltando. O Exit tá nas costas. E aí? Olha, mano. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe, mas agora sabem dele também. Com a C4 no chão aí. A única coisa que o Exit pode fazer é atirar armas, né? Mas não vai fazer tanta diferença assim. Aí. Vai ser... O... 16º ponto daí. Tava indeciso ali do que fazer com C4. Aparentemente, né? A tática é fechar pra B aí. Primeiro aqui do Valco. E da saída da liga vai dando um certo conforto. pro time da EG no domínio da A. Vamos manter os três jogadores na B. E aí, meu amigo, o BBR vai encontrar um bombe cheio, né? Vai ter que ser a entrada perfeita aí. O Valco já limpou o público inteiro. Boa troca. Boa troca. 3x3. Vamos lá. Rush ainda no bombe. Tem que abrir os noutros, hein? Tem que ter troca aqui também. E aí? E aí? E aí? Aqui acabou. Aqui acabou. 3x2. 3x2. Costa, 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 costa. Pelo amor de Deus. Aqui acabou. É outro overtime. Meu Deus, é um x1. Tem varado aí? Tem varado? Não tem, né? Não tem. Meu Deus do céu, mano. Que beleza, hein? Olha o problema de entrar e plantar C4. Aqui acabou. Aqui acabou. Agora aqui acabou. Rush, Valco e George. Valco está vivo ainda. 35 kills no Valco, hein? Pediu flash, abriu. Não viu ninguém. Mais uma Molotov ali. Vai segurando uma IBR. 30 segundos. Rush caiu. É 4x2. Agora é pra fechar. É pra fechar. É pra fechar. É só o George. Tá vindo da B, meus amigos. 20 segundos faltando. É isso, hein? É isso, hein? Pode sorrir. Pode comemorar. Pode gritar. Acabou. 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 Pra acabar. Pra exorcizar o último fantasma que faltava. Coragem. Força. Para o dia. Vai e pra ir 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 pra